Esse ator está bastante sumido. Max Fercondini falou sobre como é morar num veleiro há dois anos e meio durante uma live com a atriz Samara Felipo no Instagram. Perguntando sobre a possibilidade de ter filhos, ele disse que não descarta e contou que manteria seu estilo de vida. Vejo muitos estrangeiros viajando com crianças de dois, três a cinco anos, então o que penso para mim se eu for pai nos próximos anos. Com certeza vou levar meu filho ou minha filha nessas aventuras, da mesma maneira que vejo pessoas de outras nacionalidades viajando. Acho que é muito possível. Não pararia minhas viagens e expedições em função disso, disse ele que defendeu novas formas de educação e citou Omishori. Samara comentou sobre encontrar uma parceria que tope essas aventuras. Isso é que acho mais difícil, porque filho vai atrás da gente, mas ter uma mulher que seja companheira a esse ponto e tenha disponibilidade de viajar e abrir mão de várias coisas, seja do conforto de uma casa na cidade ou a proximidade com a família, é difícil abrir mão dos amigos também. Eu confesso que não estou procurando uma companheira para isso, mas tenho certeza de que vou encontrar. Faz dois anos e meio que moro em barco. Eu tenho viajado e passado por vários lugares diferentes. Eu percebi que na verdade esse amor em cada porto não não é relacionamento, não é algo sexual. É uma descoberta nova que eu faço, seja acompanhado de uma mulher ou então de um amigo. Para mim esse amor em cada porto é uma descoberta pessoal que eu tenho feito. Eu acho que nem a Vitória pensou nisso quando disse muito menos eu. Isso tudo vem numa viagem de autoconhecimento que estou fazendo. Pois é, gente, é um ator que está bastante sumido, mas ele fez bastante sucesso em Malhação. E se você gostava dele e acompanha sua carreira, deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10. E vocês, largariam uma carreira de ator para viver em um barco como veleiro? Deixa aí nos comentários sua opinião. Vamos agora para a última e muito triste notícia. Mais um dia de tristeza para os fãs da dublagem brasileira. Apenas três dias após perder Orlando Drummond, que faleceu na terça-feira, dia 27, morreu o dublador Mário Monjardim. Ele, que deu voz à salsicha em Scooby-Doo, tinha sofrido um acidente vascular cerebral no ano passado e faleceu aos 86 anos em casa. Mário fazia dupla com Orlando nas dublagens de desenho do dog alemão, além de salsicha, que interpretou em português também nos live action com Max Lair. Ele também era reconhecido pela dublagem de perna longa no Lonely Tunis em Space Jam e o jogo do cego com Michel Jordan. E o principal dublou, além de coelho, o frangolino. Mário Monjardim começou a carreira de dublador em 58. Ele deixa a esposa, Branca Monjardim e cinco filhos. O dublador chegou também a trabalhar em rádio e na televisão. Ele começou em 54, na Rádio Vitória, no Espírito Santo, e trabalhou ainda na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. E em 65, ele seguiu para a TV Globo, onde integrou o elenco Carga Pesada, Chico Anísio Show e Os Trapalhões. Pois é, gente, perdemos mais um grande ator, que com certeza vai fazer muita falta. Desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele descanse em paz. Humildemente, eu peço, deixem seu like, se inscrevam no canal e, se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Tchau, tchau.